Aproveita pra curtir e comentar, sabe onde? Na nossa página no Facebook, lá, Atalaia Esporte Oficial. Seu comentário aparece aqui em nosso programa, tá? Registra também seu momento Atalaia Esporte, igual a esse telespectador aqui, que mandou, ó, o Rogério, mandou a foto dele junto com as filhinhas, assistindo o programa, muito legal, né? Então, se você quiser aparecer aqui também é fácil, é só publicar nas suas redes sociais com a hashtag, que é o Jogo da Velha, momento Atalaia Esporte, que a gente mostra você aqui. Gente, ó, fim de papo por hoje, viu? Mas você já sabe que pode continuar com a gente através das redes sociais. Entra lá no Facebook, Atalaia Esporte Oficial ou manda um zap pra gente no número 96376661. Muito obrigada pelo seu carinho e pela sua participação. Amanhã você já sabe, meio de 45, logo após o Balanço Geral, eu tô de volta. Beijo grande, até amanhã. Fui!